Vamos conversar com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Jr. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Portela ainda repercute o caso do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, feito por uma determinação do ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça. Para muitos juristas, o fato dele ter decorrido de uma decisão monocrática de um ministro do STJ poderia configurar uma inconstitucionalidade, na prática uma ilegalidade. Como é que você viu o afastamento do Witzel sob a ótica jurídica? Existe um debate sobre essa questão se um ministro do STJ poderia afastar de maneira monocrática um governador. seria o relator da ação ou do inquérito e que se discute se ele teria esse poder. Então, há juristas que defendem que é possível, com base no Código de Processo Penal, após uma reforma que nós tivemos, já faz aí acho que quase 10 anos, em que se estabelece como uma possibilidade de cautelar o afastamento de cargo, função, mandato e isso pode ser determinado pelo Poder Judiciário e no CPP, no Código de Processo Penal, não existe limitação atinente, por exemplo, quando se trata de um órgão colegiado. Não diz que essa decisão deve se dar pelo colegiado, apenas diz que o juiz do caso pode, havendo necessidade e preenchido os requisitos legais, poderia afastar um governador. E no caso, então, sendo um ministro do STJ um magistrado e sendo ele o relator, seja do inquérito ou seja da ação penal, nos termos do CPP, ele poderia sim monocraticamente afastar o governador, desde que respeitados os requisitos do artigo 319 do CPP. Mas há aqueles que sustentam que isso seria indevido, que a decisão deveria caber ao órgão especial da corte, numa decisão colegiada, fazendo uma interpretação a partir do que diz a Constituição Estadual do Rio de Janeiro. Então, esse é um debate que vai longe, na minha perspectiva, se seguirmos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a decisão é correta e deveria, se seguirmos a jurisprudência do STF, deveria ser mantida. Mas vamos ver como é que vai se posicionar o STJ sobre esse afastamento cautelar, se o órgão especial vai manter e se a defesa, recorrendo ao STF, vai ter êxito nesse questionamento dessa decisão. Mas uma coisa é certa, se havia indícios de que o governador Witzel poderia ou estaria atrapalhando as investigações, é possível sim o afastamento cautelar. Agora, a discussão é se poderia ser através de uma decisão monocrática ou se teria que haver uma decisão do colegiado. E, ultimamente, são diversas decisões monocráticas de integrantes de órgãos colegiados que interferem na cena política brasileira. Isso acabou virando uma espécie de rotina, Portela? É, a gente tem visto isso, uma elevação da posição do judiciário na cena política de maneira bastante incisiva. E até nós vimos o Toffoli dizendo, uma época atrás, alguns meses atrás, dizendo que a interferência do judiciário na política tinha que ser reduzida pela forma como as coisas estavam acontecendo recentemente no Brasil, em que o judiciário estava dando as cartas, inclusive tirando candidatos presidenciais da corrida eleitoral, como aconteceu com o presidente Lula. E agora, uma avalanche de afastamentos de deputados, governadores, que foram eleitos pelo povo. Então, aqui há um conflito bastante relevante que é entre a política, a partir de decisões, melhor dizendo, a política, quando as pessoas decidem votar nesse ou naquele candidato, e portanto ele é alçado à condição de deputado, senador, governador, e do outro lado, o judiciário, que a pretexto de combater a corrupção, acaba interferindo de uma maneira bastante brutal na escolha do jogo eleitoral. E por isso, muitos juristas defendem que essas decisões deveriam ser reservadas ao colegiado, porque daí você teria uma pluralidade de visões ali a partir de decisões coletivas e que isso daria uma maior robustez, uma maior robustez a esse tipo de decisão que é bastante delicada e bastante complicada do ponto de vista democrático. E falando justamente em decisões complicadas, delicadas, em vista da democracia, nós tivemos uma, Portela, da 32ª Vara Cível do Rio de Janeiro, obrigando o jornal GGN, site do jornalista, editado pelo jornalista Luiz Nassif, a retirar do ar matérias sobre o banco BTG Pactual, sobre pena de pagamento de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento. Você encara essa decisão como uma tentativa de censura, Portela? É uma decisão absurda, não há justificativa jurídica nenhuma para se impor esse tipo de sigilo. E veja, quem está aí envolvido? Bancos. Os bancos, não só os bancos, mas sempre quando se envolvem grandes empresas, grandes conglomerados econômicos que mandam no país, como conglomerados, por exemplo, de mídia comercial. Em outros casos, nós vimos também, quando envolveu algum outro grupo de comunicação grande, a imposição de sigilo. Mas a posição do STF é clara quanto a isso. Então, acredito que, havendo recurso, chegando ao STF, esse sigilo vai ser derrubado. E curioso, como nós vemos juízes de primeiro grau e até tribunais defendendo os interesses de bancos, e não é a primeira vez, porque a gente tem que lembrar que na Lava Jato os bancos foram poupados, quando se tentou, um ou outro delator tentou entregar provas do envolvimento de bancos, de banqueiros em corrupção e a Procuradoria da República não quis receber essas delações, uma forma de proteção aos interesses do sistema financeiro. Então, aqui a gente vê também, de novo, e aí é um banco que envolve, parece que participação do Paulo Guedes, salvo engano. Então, quer dizer, interesses de alta envergadura aí que estão por trás, né, e é uma preocupação a gente enxergar essa falta de independência do judiciário quando se trata de interesse econômico. E é curioso, né, vendo aqui um trecho da decisão, o Portela aqui diz o seguinte, por se tratar de uma instituição financeira com capital aberto e passível das flutuações de mercado, a imagem do banco constitui patrimônio sensível de seus acionistas, uma vez que sua solidez e doneidade influem diretamente na decisão dos investidores. Dessa forma, a veiculação de notícias levianas, destituídas de base concreta de provas em franca campanha desmoralizadora, causa dano à honra objetiva do banco autor e devem ser retiradas do ar. O que eu acho curioso, Portela, é que nós somos o terceiro país do mundo que mais encarcera, um país ultra punitivista na sua justiça e muitas vezes os juízes, eles não têm qualquer tipo de preocupação em relação à imagem de um réu, por exemplo, que é exposta, às vezes a pessoa vai para a cadeia, muitas vezes de forma preventiva, com medidas cautelares que não têm o mínimo cabimento e aí não existe preocupação com a imagem da pessoa, com a vida dela, já que um dia na prisão e a vida da pessoa já mudou, agora em relação ao banco existe toda essa sensibilidade, talvez porque as clientelas sejam diferentes, né Portela? A justiça, de modo geral, opera por castas no Brasil, então nós já cansamos de denunciar aqui a forma dúbia e seletiva como a justiça penal se comporta, mais um exemplo envolvendo agora essa questão do banco que você menciona e bem comparando mesmo com a situação de pessoas do povo, pessoas que não têm respaldo político, não são das castas superiores do Brasil e o tratamento é totalmente diverso. E também se a gente comparar, olha como é, veja um banco, a sensibilidade, entre aspas, né, com a qual o juiz tratou a questão, que não é o setor produtivo, né, o banco ele, muito pelo contrário, ele, se a gente for olhar o PIB do Brasil, 50% do nosso PIB, da riqueza produzida por todos os brasileiros e brasileiras, 50% vai direto para pagar juros de dívida de bancos, né, que nós chamamos de bolsa banqueiro, então não é um setor produtivo, compara isso como o que aconteceu com a Lava Jato, quando se destruíram empresas de setores produtivos e estratégicos para o desenvolvimento nacional e não se teve essa preocupação de proteger as empresas, né, da flutuação do mercado, da, né, se ficassem com a imagem comprometida perante os acionistas, né, muito pelo contrário, inclusive rifaram a Petrobras lá nos Estados Unidos, fizeram aquele acordo escabroso para pagar os acionistas norte-americanos, né, para ressarcir de supostos prejuízos que sofreram, quando na verdade a Petrobras foi vítima, né, se for olhar a forma como foi construído o caso pela Procuradoria da República, a Petrobras foi vítima de crimes de corrupção e como que pode se justificar que o próprio governo brasileiro, né, representado pelos entreguistas que assumiram o poder depois da derrubada da presidente Dilma, como que pode fazer esse tipo de acordo e entregando o patrimônio nacional para ressarcir supostos prejuízos que os acionistas tiveram, né, então nesse caso da Lava Jato não teve nenhuma preocupação em proteger as empresas brasileiras que são estratégicas, que contribuem para o desenvolvimento nacional e que geram empregos e aí vejo o que aconteceu no setor de óleo e gás no Brasil, né, uma destruição sem precedentes, né, refinarias fechadas, sendo agora vendidas a preço de banana, né, naquela época o valor de mercado da Petrobras quando a Lava Jato estava ali no auge, acabou despencando, né, por ações irresponsáveis do Ministério Público Federal e da Justiça Federal do Paraná com a proteção, né, do judiciário de modo geral, do STJ, do STF e aí agora quando se trata de um banco com pessoas que têm ligação com o governo, aí nós vemos todo esse discurso de proteger a empresa, né, contra flutuações de mercado e proteger a sua imagem. Então, seletividade escancarada, interesses políticos que comandam a justiça no Brasil. E você mencionou a Lava Jato, né, Portela, a gente lembra que integrantes e ex-integrantes da Força Tarefa, inclusive o ex-juiz Sérgio Moro, participaram e participam, né, de eventos promovidos por bancos de investimento, por instituições financeiras e para muita gente chama atenção também o fato de nenhuma instituição financeira estar ali no rol dos acusados da Lava Jato, não são investigados, existem pessoas que foram condenadas por crimes de lavagem de dinheiro que estranhamente não envolvem nenhuma instituição financeira. Então, essa proximidade da justiça com os bancos realmente é algo que salta aos olhos, não? É muito comum a gente ver eventos de bancos que pagam passagem aérea, pagam um hotel para juízes e outros servidores públicos, né, do sistema de justiça e aí montam um evento, um congresso para falar sobre direito e não sei o quê, né, disfarçando que é um congresso, chamam juízes, pagam tudo e aí tem umas palestras lá, jantares, mas o que é isso no final das contas, né? Não há toa que muitos advogados denunciam a posição do STJ, que é muito protetiva dos bancos, né? A corte que deveria zelar pelo, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dizendo que ele não há uma relação de consumo, né, não há uma relação de serviço, o que é aquilo? É um contrato civil diferente, que não se encaixa no CDC, na perspectiva do STJ e muitos advogados denunciam essa aliança que existe entre o STJ e o setor bancário, né? Então, aqui também a gente pode mencionar que não é só no caso do Brasil, no caso dos Estados Unidos, houve um escândalo gigantesco envolvendo o HSBC e outros bancos, envolvendo aí lavagem de dinheiro, de narcotráfico. E quando isso veio à tona, o investigador lá, que era um procurador que estava investigando isso nos Estados Unidos, teve seus poderes cerceados e acabaram abafando o caso, né? Aplicaram uma multa e isso não virou processo criminal e, inclusive, a imprensa norte-americana, na imprensa comercial, abafou, não trouxe muita discussão sobre qual foi a solução que se deu para aquele caso. E muita gente dizia que se tivesse sido levado a fundo aquela investigação, teriam descoberto uma grande rede nos Estados Unidos e fora de lá, de lavagem de dinheiro, de crimes econômicos cometidos pelo setor bancário. Bom, 2008, nós chamamos de crise financeira 2008, no seu bojo houve uma série de crimes contra a ordem econômica, contra os consumidores, contra os investidores, pequenos investidores, né? O aposentado que deixava seu dinheiro no fundo de pensão, praticado pelo sistema financeiro, pelos bancos. E nada aconteceu, ninguém foi preso nos Estados Unidos, muito pelo contrário, os chefes de banco, de fundos de investimentos nos Estados Unidos cometeram crimes que afetaram o globo terrestre, eles ganharam bônus, ganharam bônus pelos serviços prestados. Então, você vê, e lá nos Estados Unidos também, se for olhar o sistema prisional dos Estados Unidos, quem está lá na cadeia? Majoritariamente negros, latinos, pobres, né? Uma população enorme, né? Que bate aí quase 2 milhões, 2 milhões de pessoas encarceradas. É igual, o retrato do sistema prisional é igual ao do Brasil. E lá a seletividade também opera da mesma maneira. Então, isso é deletério para a democracia, porque a gente percebe que nós temos um sistema de justiça que reproduz as desigualdades socioeconômicas de uma sociedade, né? Juízes que protegem setores que são setores das castas superiores e que pegam pesado, não tem dó nem piedade com quem furta um sabonete, um pedaço de comida, né? Uma pessoa pobre que, às vezes, está em situação de rua. Então, essa é a tragédia que nós vemos diariamente no sistema de justiça no Brasil e também fora do Brasil, nos Estados Unidos, a mesma coisa. Infelizmente, Portela, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Bom trabalho. Até a próxima. Para todos nós, conversamos aqui com o advogado criminalista e integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.